Oi, gente. Bom dia. Uma ótima terça-feira pra todo mundo, gente. Eu, como já falei que eu tenho problema de pressão, meu problema de pressão é emocional, gente. E eu, desde domingo, que eu não estava passando bem, estou sentindo muita dor no corpo, dor na nuca, dor de cabeça. E se eu ficar chateada com alguma coisa, minha pressão vai lá nas alturas. E eu tive que tomar remédio de pressão. Estou tomando remédio de pressão duas vezes por dia. Pra controlar, tipo, a dor, que é muita dor na nuca, que é muita dor na cabeça, gente. E aí, pra muitos, aí acham que é uma coisinha de nada, a pressão sobe. Mas é, gente, é porque quem tem problema psicológico de depressão, símbolo do pânico, ansiedade, é assim mesmo. Qualquer coisinha que nos chateia, acontece isso mesmo. Acontece isso. A gente fica com a baixa estima, com a alta estima baixa, né? No caso, você não tem ânimo pra nada. Eu mesma agora acordei, levantei, fiz café pras crianças, deitei novamente. É, meu esposo foi trabalhar, é, tomei remédio pra dormir, mas não dormi muito bem. É, tô com dores nas pernas. É, um pouco chateada, né? Tem hora que a gente fica chateada, dá vontade de desistir. Mas aí vem as injeções de ânimos, né? Como, é, tem hora que a gente não tá nem esperando, aí chega uma notificação aí das amigas aí da plataforma, né? Como a da Lauriceia, a da Sheila, né? Negra Obama, é, da Fran e de outras aí que, né? Que vem, as amigas, né? Que vem da Força. É, eu tenho muitas seguidoras aí que gostam de mim. É, a Vanilda Siqueira, a Maria do Carmo, a Lúcia Teixeira, a Solange, tem duas Solange. Ai, gente, são muitas aí, entendeu? Se eu vim falar o nome de todas, né? Eu vou ficar aqui a tarde inteira. Graças a Deus, né? Tem aqueles haters que vêm, né? É, tentar tirar nossa alegria. Mas aí vem a chuva de amigos, né? A chuva de inscritos, né? É, nos apoiando. As colegas aí da plataforma nos apoiando. É, isso aí que é amizade, entendeu? A Patrícia Oliveira também, né? Então, são muitas aí, muitas pessoas que me apoiam, que me dê força e que não deixa eu desistir. Gente, eu faço as minhas resenhas, eu faço as minhas polêmicas. Tô até aqui tomando um leite. Polêmica, não, gente. Eu não tô mais na polêmica. Eu tô na resenha. Eu tô mostrando o meu dia a dia, igual a... A Lauriceia falou ontem. Que a gente mostrando um videozinho, né? Do dia a dia da gente. Gente, já é bom. A gente só não pode parar. Um dia a visualização tá boa? Tá. Um dia já não tá tanto. Mas nem por isso vamos desistir. Então, eu cheguei à conclusão de não desistir, de seguir em frente, de continuar, entendeu? Porque Deus tá na direção, né? Se eu tô aqui é porque Deus quis. Se eu tô aqui é porque vocês me ajudaram, entendeu? Falam aí que eu não tenho conteúdo. Mas, peraí. Vai aí em muitos canais aí, né? E vê os conteúdos deles. E olha os conteúdos meus e de algumas amigas aí da plataforma. É os nossos canais que não têm conteúdo. Então, esse negócio aí de vir me ofender e falar que o meu canal não tem conteúdo, pra mim, ó, já virou barrela. Eu nem importo mais. Quanto falar da minha voz, falar que eu sou feia, blá, 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 caixinha de fósforo, eu também não tô nem aí. Eu tô aqui pra fazer o meu trabalho. Incomoda alguns, né? Mas outros não. Enquanto a menoria não gosta, a maioria gosta. E eu vou seguir em frente porque, com as injeções aí de ânimo que aplico na gente, como aplicaram em mim ontem, é meu galo cantando. Então, gente, mesmo que a gente acorda, assim, sem ânimo, igual eu acordei cheia de dor, vou tomar um remédio pra dor, acordei com dor de cabeça, mas seguirei com o meu canal, seguirei em frente, entendeu? Eu sei que Deus ainda tem muita coisa aí pra mim, nessa plataforma, coisa boa, entendeu? Não vou desistir. Já tô ganhando aí pequenos frutos, né? Que no futuro vão se tornar grandes. São pequenos frutos, né? Que a árvore aí do YouTube já tá dando pra mim, mas que já tá me ajudando muito, entendeu, gente? Um pouco que se torna muito, entendeu? Então, eu não vou ficar na danância, ou na ganância, né, de querer abraçar o mundo, abraçar o YouTube, abraçar tudo de uma vez, não. Devagar, 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 devagarinho, eu chego lá e tô chegando, entendeu? Graças a Deus. E outra coisa, eu mesmo com o meu canal pequeno aí, eu ajudo as minhas colegas que tão começando agora. E muitas delas já vieram aí e já falaram, já me agradeceram. Eu falei que não, que não precisava me agradecer. É, da mesma forma que quando eu abri meu canal, elas vieram me ajudar, eu estou retribuindo da mesma forma, entendeu? Então, eu tô aqui, é, um pouquinho dodói, um pouquinho chateada, é porque, gente, atinge o emocional da gente. Mas eu tô aqui, e vou continuar aqui, né, pra alegria de muito e a tristeza de poucos. Beijo, galera, muito obrigada aí pelo carinho. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigada aí pelo apoio de todo mundo. Obrigado, vocês aí que deixaram o vídeo pra mim, me dando força, pra mim continuar, pra mim não desanimar, pra mim não desistir, pra mim persistir, eu estou persistindo e vou continuar. Agora mesmo eu vou dar uma geral aqui em casa, aqui em casa, porque eu ia fazer até uma faxina hoje, mas não consigo, porque o corpo tá doendo, a mente não tá boa, então é melhor você ficar em casa, ajeitar, né, vou ajeitar a minha casa, colocar a coisa no lugar, roupa pra dobrar. Eu nunca vi uma casa, gente, que tem tanta roupa pra dobrar. Então, eu vou fazer um vlog aqui, da minha casa, né, do meu dia a dia. E, ó, beijo pra todo mundo, beijo, Vanilda. Eu jamais esquecerei de vocês, jamais esquecerei das minhas amigas aí. Ana Cristina, Angela Guarani, também vou falar da Rosana, Rosana Moreno, da Negra Obama, da Explique Não Complique, da Indelicada, Delicada, também aí da da pessoa que eu gosto muito. Ah, você gosta dela? Gosto, sim. VNB, a Fran, Fran, espero que você fique boa, que você melhora, melhore. Ó, beijo pra todo mundo, se eu ficar aqui falando o nome de todo mundo, eu vou ficar o dia inteiro. Obrigada aí, pela injeção de ânimo, viu, galera? E vamos que vamos. E os haters que deitam na BR, né, é uma pena que a Fran não tá dirigindo aquela carretona dela agora. Mas fica com Deus, muito obrigada. Quem quiser se inscrever no meu canal, gente, pode se inscrever no meu canal. Seja bem-vindo, faça as minhas resenhas, mostra o meu dia a dia, mostra eu fazendo uma comidinha, mostra eu passeando por aí no mundo rural, eu falo de tudo um pouco, mostra aí minhas patinas, entendeu? E é que as crianças chegando no portão e andam louco. Beijo, fui e até mais tarde. Mais tarde tem mais.